Expozebu 2018 Expozebu 2018 Expozebu 2018 Expozebu 2018 Expozebu 2018 Trinta anos atrás, fizemos leilão dos setenta anos E você estava lá fotografando É verdade Você foi quem fotografou todas as vagas Daquele leilão dos setenta anos Nelore Marca Taça, gente Olha, todo mundo que cria Nelore Tem um pouquinho de Marca Taça no pedigree aí, né? Graças a Deus Maravilha, querido, obrigado Um abraço, Carlão, tudo de bom Querido, um abração Olha aí, eles falaram Vamos andar, vai Não vamos parar esse trem, não Vamos andar aqui Ô, Joãozinho Olha o Joãozinho aqui, tá bom, Joãozinho? Tudo ótimo, graças a Deus Você está acompanhando o programa Fala Carlão, não? Estou acompanhando aqui o programa Fala Carlão Direto da Mostra do Gado do leilão Elo de Raça Ah, meu Deus E você vende aqui, vende coisa boa, né? Eu vendo e vendo coisa boa, vem aqui Ah, vamos lá mostrar as coisas dele Vamos lá, vamos lá Ô, Gê, vamos ver O quê? Estamos ofertando hoje a Iris Catispera Que é uma filha do Basco, na Carol Catispera Temos aqui do lado a progene dela O Michigan Temos uma filha dela com o Alarme Ela é mãe da grande campeã nacional Iris 8 E será ofertada amanhã no Elo de Raça 100% 100% à venda Nelore Valônia, Nelore HRIO e Nelore HVP Ei, Joãozinho, não é fácil, não Não dá cuidado Joãozinho, obrigado, viu? Obrigado você, Carlão Sucesso pra você aí, viu? Obrigado É isso aí, gente Vamos lá, vamos andar Vamos andar nesse negócio aqui, ó Olha aqui que beleza, ó E esse aqui é a progene da Iris, hein, ó Que maravilha Que beleza, hein É a marca da Valônia Valônia Mandando, véi É isso aí E o Fala Carlão acompanhando tudo aqui Olha só Bonito, hein, gente? Que show que vai ser esse leilão, Elo de Raça, hein? Espetáculo Vai ser um espetáculo Olha só Olha a turma boa aqui Vamos chegar pra cá Vamos chegar aqui e conversar com esse povo Ô, mas aqui a gente trupica na prateleira de cima do agronegócio Olha o Lúcio aqui, tá bom, Lúcio? Olha lá, Carla E aí, beleza? Você viu que eu tava cuidando do seu moleque lá em Avaré, né? Você soube que ele foi campeão lá agora? Ah, é? Ele ligou Primeiro, terceiro e quarto lugar Que beleza, hein, rapaz? Genética boa, Carla Ô, gente Sou pra mãe Esse aqui é o Lúcio Codaquini Ô, Lúcio, e aí, como é que tá a vida? Remodelando É? Não pode ficar parado, né? Tem que tá sempre remodelando Não, focado agora nos loteamentos, né, Carla? É, né? Mas agora, daqui uns dias, vai ter uma novidade aí Quem sabe? Eu soube que você andou comprando uns trem grandes aqui em Verá Pois é, então pode ser que a gente vai voltar às origens Você comprou pra fazer loteamento ou você comprou pra... Não, pra produzir, meu É, mesmo? Ó, primeira mão pra vocês, vai O Lúcio pode... Ele tava aqui, ele comprou a Nova Índia, é isso mesmo? Isso mesmo Comprou a Nova Índia E agora a gente vai focar na prestação de serviço, né? É, mas... Eu não vou querer fazer o comércio de sempre Porque eu não tenho mais tempo pra isso E eu acho que isso depende muito da pessoa, né? Da relação com a pessoa Então deixa o pessoal comercializar Eu só quero prestar serviço pra voltar aos origens, né? Tem o sangue aqui, né? É isso aí Lúcio, obrigado pela sua entrevista, viu? Obrigado Prazer em vê-lo, viu? Igualmente Conto com o Fala Carlão Falei aqui com o Lúcio Cornacchini Aqui nesse evento do Elo de Raça 2018 Esse Fala Carlão vai ficando por aqui A qualidade A qualidade É isso aí, né?